Música Boas pessoal, boas a todos, bem vindos a mais um vídeo de FIFA 21 aqui no canal. Pessoal, hoje sexta-feira a EA tinha dito que ia dar então as recompensas para quem compultou então os desafios no FIFA 20. O que acontece às 6 da tarde? Não saiu nada, mas agora para a minha surpresa também às 11 da noite a EA então deu os packs que tinha para dar e também os kits e as outras coisas para quem compultou então os desafios correspondentes, ok? Entretanto, vamos então abrir aqui os packs, vamos ver o que é que vai sair. Eles não estão em falta, porque eles tinham dito que saía dia 16, que eles davam então dia 16, por isso mesmo às 11 da noite não estão em falta. Deram, acabaram então por dar aqui às... já tarde, mas ainda assim deram, portanto não estão em falta. Entretanto, não se esqueçam de deixarem aqui em baixo aquele mega like e não subscrevam o canal se não subscreveram. Juntem-se à família dos Marlins aqui no YouTube e também na Twitch, já sabem, Marlin1904. Entretanto, bora lá então abrir e vamos ver o que é que vai sair, a ver se sai aqui qualquer coisa, não é? Temos aqui então um pack de 8.4 a 8.8 por empréstimo, pelas vistas. Por empréstimo não é a bosta, não é? Não é. Não é a bosta, mas pronto, tudo bem. Vamos ver quem é que vai sair então. Exato, é por empréstimo. Ai, se não fosse por empréstimo, cantei. Eizinha, eizinha, porquê por empréstimo? Ainda por cima, eu odeio jogar com os jogadores emprestados, mas tudo bem. Pronto, temos aqui então 3 packs para abrir. Temos aqui um pack também de 4 on-tots por empréstimo. E temos aqui um pack 80+, e um pack de... Ou melhor, com um informe garantido desta semana, ok? Da atual semana. Portanto, vamos abrir e vamos ver então aquilo que vai sair. Bora lá então começar aqui com o pack de jogadores emprestados. Vamos lá ver. Tirámos o Avert, não é? Não sei se é obrigatório, entre as suas, tirarmos estes jogadores, não faço ideia. Mas já, a verdade é que... Pronto, tirámos aqui até o Avert, que se fosse mesmo nosso, era top, top, top. Pessoal, também não se esqueçam de utilizarem então o código MARLEI na Eneba. É muito simples, basta simplesmente vocês clicarem aqui nos links que estão aqui na descrição do vídeo, ok? E depois vão ser direcionados então para o site da Eneba. Escolhem aquilo que vocês querem comprar. Por exemplo, vamos escolher aqui aleatoriamente um Viva21 para PC. Vamos comprar agora o FIFA21 e é muito simples. Basta utilizar então o código MARLEI na Eneba para terem então um desconto e não se esqueçam, ok? Assim estão a ajudar o Marlezão. Muito obrigado e vamos voltar ao vídeo. Bem, temos agora aqui dois packs. Vamos lá ver. 80+, a ver se sai qualquer coisa, ok? Entretanto, eu estou a gravar em vídeo, porquê? Porque eu também vou encher o meu clube com jogadores... Opa! 83+, 8,4. Opa! Ok! Olha, falando aqui em 83, saímos agora aqui. 183, guarda-redes da Eulásio. Ok! Ok! Espero... Espero não ter este jovem carrego do espaço, mas sinceramente. Ok! Não tenho ainda. Fantástico! Significa que conseguimos abrir este pack sem problemas. E vamos então agora abrir o pack com um informe garantido. Ok! Eu só queria ver aqui a seleção da semana. Eu agora não sei muito bem, porque eles me daram isto tudo. Portanto, eu já não sei muito bem. R3. Ok! Pronto! Está aqui. Podemos tirar Sérgio Ramos, Walker, Erikson, o Firmino também. Partei. Partei também está com uma carta muito engraçada. O Milinkovic-Chavich. E o resto não quero, não é? Exatamente. O resto não vale a pena. Temos também o guarda-redes e o Epsi, mas guarda-redes. Estou farto de guarda-redes, não é? Bem, vamos lá ver então o que é que vai sair aqui. Temos então um informe garantido. E a ver se a sorte está connosco. E tiramos o Walker. Ou então... Um daqueles jogadores que eu referi. Mas o Walker era top, top, top. Era topzão mesmo. A partida... Croata. MCO. Está bem. Está bem, está bem, está bem. Ok. Vlasic. Tem uma carta até interessante, mas... Não acrescenta nada na minha vida, não é? Ainda por cima ele tem um overall... Ok, é 8-3. Ao menos isso. Pronto. Poderia ter sido ali do bem que era pior. Tudo bem. Pronto. Basicamente foi isto. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de deixarem aqui em baixo aquele mega like. Então, subscrevam o canal se ainda não subscreveram. E juntem-se então à família dos Marlins. Muito obrigado a todos. Portem-se bem. Um grande abraço a todos. E até o próximo vídeo. Fui. Ok. Podia ter sido melhor, não é? Mas podia ter sido pior. Um grande abraço a todos.